O programa Bom Te Ver de hoje está no lançamento de mais uma nova edição da revista Autoestima, dessa vez a de número 53 e como eu sempre falo, você é o nosso convidado todo especial, muita gente bacana uma festa que você não pode perder, vamos juntos conferir o que a Yumi preparou, como sempre de primeira mão pra você aqui com o programa Bom Te Ver, vamos lá Estou aqui com a Edna Torquato, ela que é a responsável por esses doces deliciosos que cada edição da revista Autoestima fazem questão de estarem presentes e todo mundo adora as vezes eu mostro a filmagem, Edna, pras pessoas as pessoas dizem, nossa, só de olhar esses doces, a gente fica com água na boca, qual que é o segredo Edna? O segredo é fazer com amor, quando a gente faz o que a gente gosta as pessoas gostam Pelo que eu ando sabendo, Edna as melhores festas requerem, é lógico, doces deliciosos, salgados, então nem se fala, e você tem esse carinho todo especial, porque cada edição que tem, eu percebo que as mesas com os doces assim, chamam uma atenção gigantesca, e são todos artesanais, é isso Edna? Sim, todos artesanais E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É o seguinte, eu nunca consigo pegar a Yumi pra entrevistar ela antes que todo mundo converse com ela. Mas agora eu consegui. Yumi, parabéns por essa edição de número 53. Aqui do meu lado esquerdo aqui está a capa. Apresenta ela pra nós, Yumi, por gentileza. Sim, minha grande capa, uma amiga que eu acho ela maravilhosa, por isso que ela foi convidada. E estou super feliz, porque o resultado da capa ficou muito linda. Ela ficou muito linda. Agora, fala pra gente como foi receber esse super convite aí pra ser capa da revista da Yumi. Essa edição 53 está maravilhosa, né? Eu espero que vocês gostem, porque pra mim foi bastante gratificante fazer o trabalho. Eu fiz com, olha, com muito carinho. E aquilo que era pra ser apenas cinco fotos, duraram três, quatro horas só fotografando. Fotografando. Uma maravilha. Foi realmente o início de um sonho. Foi maravilhoso. Olha só, eu conversei com a Soraya. Inclusive, peguei elas. Elas nem esperavam que eu fosse entrevistar agora. Ela imaginou que a gente fosse entrevistar somente a Soraya. Acabei pegando a Yumi aqui. Yumi, é o seguinte. Cada edição que a Yumi faz, você sabia que ela... Tudo que envolve a festa de lançamento do Coquetel, ela prepara pessoalmente? Você sabia disso? Pois então, fiquei sabendo agora, mas eu não acompanhei. Ela só dizia, a festa tá linda, aproveite, chegue, você vai curtir muito. Porque eu já tinha, em outro momento, eu e ela já tínhamos negociado, eu gostaria de ter feito a capa em outro momento. Não deu certo. Agora eu já vim já com outro currículo, consegui contar uma historinha pra vocês, bem legal, que não foi uma historinha. É, que agora também tem bastante projetos, inclusive aqui na cidade de Curitiba. E ela que me trouxe pra cá de volta, porque eu tava lá em Ponta Grossa. A Yumi, como sempre, inovando. Cada vez que ela lança a revista, ela inova cada vez mais. Yumi, é o seguinte. Tem alguma novidade dessa revista que você tem achado diferente das outras edições? Olha, eu acho assim que como a Soraya desceu da limusine, com a Melissa, a Melissa com a bebizinha dela, eu acho assim que essa festa vai ser muito mágica. Já tá sendo por causa da presença das crianças. Então eu acho que isso que vai ser muito legal, que vai ser a surpresa que ainda vocês vão ver na cena seguinte. E agora eu vou conversar com ele, que é capa da revista Autoestima da Yumi Okamura. Essa edição de número 53, que é o Hiro. Hiro, seja bem-vindo à festa. Tá gostando da festa? Tô amando a festa, com o pessoal super lindo, tá muito bacana. Quero agradecer mais uma vez aqui a Yumi pra dar essa oportunidade pra gente, né? Que é uma coisa muito especial na vida das pessoas. E é isso aí. É o seguinte, por que que a sua esposa está aqui do lado? Pelo seguinte, ela também já foi capa da revista da Yumi. Só que o nome dela é um pouquinho parecido, é Ayumi. Tudo bem? Tudo bom? Tô bem, graças a Deus. E agora, seu esposo sendo capa da revista. É a dupla honra, sonho em dobro. É uma honra a gente estar sendo capa. Eu fui capa, né? E ele tá sendo dessa vez. E também eu tô sendo uma mãe homenageada, escolhida a dedo pela Yumi, uma grande amiga minha. Que Deus me presenteou com a amizade dela. Sou muito grata à Yumi, que Deus abençoe grandemente. A festa linda, cada vez ela surpreende mais as pessoas. Tá cada vez mais lindo. Parabéns, Ayumi, de coração. Outro detalhe que você de casa não sabe. O Hiro, além de capa da revista, ele também é empresário no segmento de que você faz transformação de veículos para segmentos diversos de trabalhos, não é isso? Exatamente. A empresa, o nome dela é a TK Truque. Então, ela faz diversos segmentos, como desde trailer, fabricação, transformações de caminhões. Desde segmentos pet shopping, alimentícios, parte de camarim, salão de beleza. Também temos a parte de escritórios, container, vários segmentos nesse ramo. Gente, agora eu vou conversar com uma pessoa que tenho certeza que faz muito a festa de você que está em casa. E você já vai saber quem é. É o Átila, ele é coreógrafo da Dança dos Famosos, lá do Faustão, já há quantos anos, Átila? Então, eu comecei em 2006 e a minha última participação foi em 2014. Mas no total eu fiz cinco participações. Eu fiz 2006 com a Preta Gil, 2007 com a Elayne Michele, 2009 com a Paola Oliveira, que a gente foi campeão, 2013 com a Bruna Marquezine e 2014 com a Juliana Paiva. Diz uma coisa pra gente, o empenho é muito grande pra poder chegar lá e mostrar aquele trabalho que a gente vê na televisão. A gente pensa, ah, eles chegaram lá e dançaram, mas o empenho é gigantesco pra dançar daquela maneira, né? Sim, porque o tempo é muito curto, né? A gente, o pessoal fala assim, ah, vocês têm uma semana pra ensaiar. Na verdade, não chega a ser uma semana. São cinco dias que a gente começa, domingo a gente se apresenta. Aí na segunda-feira é a folga de todo mundo. E aí nessa folga, nós, os professores, a gente começa a preparar as coreografias e os ensaios começam efetivamente na terça. Então a gente ensaia terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São cinco ensaios pra se apresentar no domingo. Diga uma coisa pra gente, eu sempre quis saber também como é que eles escolhem as pessoas que vão participar das danças famosas. É aleatório? Eles escolhem alguém que... como é que funciona? Então, a escolha é através do perfil, entendeu? Você manda o seu material pra produção, pra direção, pro coreógrafo. Aí eles avaliam através de fotos o seu perfil. E aí eles chamam você pra fazer uma audição. Nessa audição, você ensina uma pessoa que não sabe a dançar, a dançar, pra eles verem a sua didática, pra eles verem a sua desenvoltura em frente à câmera. E de acordo com o perfil, eles montam os casais, entendeu? Que aí, por exemplo, a gente não pode colocar, por exemplo, uma modelo super alta com um professor mais baixo, entendeu? Desproporcional. É, ou, por exemplo, uma aluna gordinha com um professor magrinho que não consegue segurar. Então, assim, eles montam de acordo com o perfil mesmo. Diz uma coisa, agora, pelo que eu andei sabendo, você está fazendo parte da equipe de trabalho da Iume. É, exatamente. Eu vim hoje pra minha primeira festa com a Iume, mas hoje eu estou como convidado. Mas a partir das próximas festas, eu já entro com uma equipe da Iume Okamura. Ela me convidou pra ser o diretor artístico dos eventos dela. Em dezembro, a gente vai fazer um evento super especial. A gente tem dois eventos, na verdade. É o lançamento da revista, da próxima edição da minha revista, e um evento super especial, super inovador, aqui em Curitiba, que ela não deixou eu contar pra ninguém o que que é. Mas é um evento que vão ter muitas atrações, muitos números artísticos, e ela me convidou pra coordenar toda essa equipe que vai fazer parte desse evento. A Iume é uma pessoa muito querida, e ela tem um carisma muito grande quando ela vai conhecer as pessoas. Há quanto tempo já você... como é que aconteceu essa amizade com a Iume? Ah, então. É um grande amigo meu, que é um cerimonialista aqui de Curitiba. A gente fez um trabalho juntos numa cidade chamada Erestim, interior do Rio Grande do Sul. E aí ele conheceu meu trabalho, e a gente se falando, ele falou, Atila, eu tenho que te levar pra Curitiba. Curitiba é um polo de eventos. Curitiba tem muita festa, eu tenho que te levar pra você trabalhar, pra você trabalhar, que você é um cara muito legal, o seu trabalho é muito legal. Aí eu falei, sim, o nome dele é Junior Halls. Aí eu falei, sim, Junior, pelo amor de Deus, me leva pra Curitiba. Aí ele falou, sim, já sei, vou falar com a Iume. Aí ele fez uma das festas da Iume, e ele falou assim, Iume, eu tenho uma pessoa super legal pra te apresentar, que trabalha com evento e que vai agregar muito nos seus eventos. Ele me apresentou, a gente conversou pela internet, pelo WhatsApp, eu vim pra cá pra conhecer, e assim, parece que a gente já se conhece há anos, parece que nós somos amigos de infância. Isso que você falou é verdade. Seja bem-vindo à equipe, porque eu também, quando conheci a Iume, nos tornamos amigos, ela tem esse grande coração, me convidou pra fazer parte do programa Bom Te Ver, que hoje estou apresentando aqui, nessa edição de número 53, que é a revista Autoestima. Seja bem-vindo. E eu vou conversar com a Melissa Belen, ela que é capa da edição especial da revista da Iume, Mães e Filhas. Qual é o nome da sua filha, Melissa? O nome da minha filha é Antonella, primeiramente foi um prazer participar dessa edição, eu que acompanho o trabalho da Iume há muitos anos, e ser capa da revista já é muito gratificante, ainda mais ao lado da minha filha, que vai completar três aninhos agora neste mês também. Então, todo o ensinamento que eu tive com a minha mãe, hoje eu posso passar pra minha filha, e ter essa experiência de estar na revista e contar um pouquinho de mim, do meu trabalho, é realmente maravilhoso. Pra quem não sabe, a Melissa é empresária, é publicitária, não é mesmo, Melissa? Isso, eu tenho uma loja de roupas femininas, Maronini Story, que fica na cidade de Antonina, e sou publicitária, tenho pós-graduação em computação gráfica também, MBA em gestão comercial e empresarial, adoro esse ramo, tanto de moda, quanto nesses eventos, e estou amando participar, muito gratificante mesmo. Eu converso agora um pouquinho com elas, que pelo que vocês sabem, são gêmeas, a Isabela e a Daniela, que são proprietárias de um centro de embelezamento. Tudo bem, Isabela? Tudo certo. A Sobrancelhas Designs de UVV é um centro especializado em sobrancelhas, com foco em tratamento. Então, a gente respeita a simetria do rosto da pessoa, e é feita a aplicação de um gel tonalizante, também da linha tratamento, com foco sempre na recuperação do fio com falha. Agora, um detalhe interessante, Daniela, que vocês estavam comentando comigo, é que muitas vezes a pessoa vai no design de sobrancelha e não fica do jeito que ela gostaria. Vocês também fazem esse trabalho de arrumar, não é mesmo? De dar aquele toque final, que a pessoa precisa, mas não teve lá no lugar que ela for, é isso? Sim, com certeza. Nosso foco é justamente esse, né? Nós recuperamos as sobrancelhas com falhas, ou quando a pessoa também está insatisfeita com o design dela, né? Às vezes não está feito de acordo com a simetria do rosto dela, e nós somos especialistas realmente nisso, tá? E além disso, a gente faz também o design masculino, que os homens hoje estão a cada dia mais vaidosos, né? Assim como as mulheres, então somos especialistas nisso. E esse foi o coquetel de lançamento da 53ª edição da Revista Autoestima. Essa grande festa com você, nosso convidado, ficou melhor ainda. Obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho